Já estão na Polícia Federal de São Paulo todos os documentos apreendidos na Prefeitura de Arassatuba durante a Operação Prato Feito. Os trabalhos investigam o esquema de desvio de verbas públicas da educação. Segundo a Polícia Federal, se não bastasse a redução da quantidade de comida servida aos alunos, a qualidade também era duvidosa. O inquérito da Polícia Federal aponta relatos de duas escolas de Arassatuba. Uma delas é a EMEB Ibis Pereira Paiva, no bairro Jussara. Em 2015, além de terem os alimentos reduzidos, as crianças começaram a apresentar diarreia e dor de barriga. Já na Escola Índio Poti, na Vila Carvalho, o relatório apontou que o cardápio sofria muitas alterações e os alimentos necessários não eram enviados. Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche, para as crianças de uma bolacha maisena com leite diluído. Suco, substituindo leite, áudios de empresários que falavam corta a carne, fornece ovos todos os dias para essas crianças. Segundo a Controladoria Geral da União, as empresas se reuniam e formavam cartel. Assim, elas conseguiam ganhar a licitação e superfaturar os contratos da merenda escolar em Arassatuba. Essas empresas, elas inicialmente, elas precificavam, elas criavam o preço de referência antes da etapa, numa etapa interna ainda da fase de licitação, aquela etapa prévia, se juntavam, montavam, elas criavam o preço referencial. Esse preço, como eram as próprias que apresentavam as propostas, essa média geralmente já era uma média bem acima do mercado. O município de Arassatuba, ele é bem emblemático, porque foram repassados para eles, de PNAE, de Programa Nacional de Alimentação Escolar, 3 milhões e 700. O total de superfaturamento, ele alcança um montante de 2 milhões e 200. Nenhum político ou servidor público municipal de Arassatuba aparece nas investigações, mas a Polícia Federal não descarta o recebimento de vantagem indevida na contratação do grupo Coelfer, que substituiu a ERJ Alimentos dois meses antes do fim do contrato. Em trecho do inquérito, a PF diz que não sabia se os agentes públicos tinham agido com uma fé, já que fizeram a contratação sem licitação. A empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli continua com o contrato na administração do atual prefeito Dilador Borges, do PSDB, mesmo depois de ter sido considerada irregular pelo governo federal, conforme publicação no Diário Oficial da União em março deste ano. O documento aponta que a empresa não poderia licitar ou contratar com a administração pública por dois anos. No mês passado, a Câmara Municipal fez diversos questionamentos sobre a contratação, como o valor, o cardápio e até a quantidade de alimento oferecido por criança. Foi na prefeitura de Arassatuba onde foram identificadas essas inexecuções contratuais e a própria prefeitura rescindiu o contrato com uma dessas empresas sob investigação. Ocorre que essas empresas possuem um grupo de empresas, então elas conseguem ganhar as próximas licitações com outras empresas em nome de Laranja. A Operação Prato Feito cumpriu mais de 150 mandados de buscas nesta quarta-feira em mais de 30 cidades em quatro estados. As investigações começaram em 2015, quando o Tribunal de Contas da União encontrou as irregularidades nas licitações de merenda, uniformes e até material escolar. A gente está falando de um grupo, de um cartel de empresas que desvia recursos da merenda há pelo menos uns 20 anos. A gente está falando de... E o que cabe à CGU? A partir de agora, aprofundar esses outros contratos. Já há uma decisão judicial para que a gente declare a inidoneidade de todas essas empresas, ou seja, elas vão ficar proibidas a partir de agora de contratar com a administração, ou seja, nas três esferas, tanto estadual, municipal e federal, evidentemente. Bom, vamos então às respostas desses absurdos em relação aos questionamentos da Câmara sobre a atual empresa de merenda de Arassatuba. A Prefeitura confirmou que é a Soluções Serviços Terceirizados e que ela possui um contrato de mais de 7 milhões de reais. Sobre as investigações, o Executivo disse que os contratos de aquisição de merenda escolar foram firmados em administrações anteriores, nos anos de 2010, 2015 e 2016. Fomos atrás então do ex-prefeito Sidussério, que informou que o alvo das investigações é a empresa, não a administração ou agentes públicos durante o período em que foi prefeito. A gente também tentou contato ao longo de toda a manhã com as três empresas citadas nessa reportagem do Vitor Moretti, mas nenhuma delas atendeu as nossas ligações.